Os prejuízos causados pelo rompimento da barragem em Massapê do Piauí se refletem no município de Itainópolis. Cerca de 15 famílias foram retiradas das casas por conta da inundação. Vamos acompanhar agora na reportagem. O rompimento da barragem do povoado Ingazeira em Massapê do Piauí deixou autoridades e população em alerta devido às fortes chuvas. A enxurrada de água causou prejuízos a 40% dos moradores. Mas não foi somente essa região que sofreu as consequências da inundação. O rompimento elevou o nível do rio Itaim, na cidade de Itainópolis. A situação se agravou porque a localidade registrou fortes precipitações. Infelizmente a situação se agravou e as famílias aqui perto, o recomendável é tirar as coisas, os móveis, se puder salvar e levar para um lugar seguro. A prefeitura do município decretou situação de emergência pelos próximos 90 dias. As aulas nas escolas foram suspensas. Na manhã desta quarta-feira, Itainópolis voltou a registrar fortes chuvas, o que causou rompimento da PI-245 que liga a cidade a picos. Duas casas desabaram. O vereador da cidade, Nicael Rodrigues, afirmou que a defesa civil está no local e que há ainda a preocupação com o Riacho Marimbas. O que nos preocupa agora é que a chuva já voltou novamente aqui no nosso município. Nossa preocupação também com o Riacho Marimbas, que quando chove ele alaga, e com o rio cheio fica mais preocupante ainda. Mas eu creio que tudo irá se normalizar. A gente confia muito em Deus, mas também a gente com muita prudência. Estamos buscando dar auxílio a essas pessoas da melhor maneira possível. O coronel Kleber, do Corpo de Bombeiros, esteve em Itainópolis com a equipe da defesa civil e definiu a situação como alarmante. Infelizmente, a cidade de Itainópolis nos preocupa com relação ao nível do rio. Já obtive, inclusive, informações da cidade, da senhora Railane, que é a coordenadora municipal de defesa civil, e ela me informou que o nível do rio permanece o mesmo. Isso nos preocupa. Suponho que essa água que chegou na cidade de Itainópolis é em decorrência exatamente das águas do rompimento da barragem de Engazeiras, na cidade de Massapê. Cerca de 15 famílias foram retiradas de suas casas por conta da inundação. As precipitações ocorridas no início desse mês do Piauí não estavam previstas pela meteorologia. Itainópolis foi uma das cidades mais afetadas e o volume de águas do rio Itaim pode subir nos próximos dias. Segundo o climatologista Huerton Costa, a primeira quinzena do mês de abril deve registrar chuvas intensas. Essas chuvas, por exemplo, que anteriormente não estavam previstas, quando a gente faz um retrospecto da condição do EUNIM que ainda está atuando, a tendência era de que nós teríamos um encerramento do período chuvoso em março, de tal forma que frustrou todas as previsões anteriores. E nós temos hoje um cenário de chuvas durante todo o mês de abril, com uma concentração na primeira quinzena, inclusive sobre os municípios sertanejos. Municípios ali na faixa, na altura de Floriano, de Valença, Picos, territórios como o Vale do Itaim, como a região da Serra da Capivara, o Vale do Guaribas, o Vale do Canindé. Então, toda essa área está no espectro de risco desses temporais. A Defesa Civil do Estado já mobilizou uma equipe para atender a população de Itainópolis, caso as enchentes piorem. Já estive conversando com o tenente, comandante da guarnição de Picos, ele me informou que a guarnição já se deslocou para a cidade de Itainópolis por volta das 7h30 da manhã.